A principal notícia do dia é o frio, é a geada que caiu forte em municípios aqui da região. Estou recebendo algumas informações preocupantes da zona rural de alguns municípios aqui da região. A informação que choveu muito forte, inclusive teve um agricultor que agora há pouco entrou em contato comigo ali, de Lidianópolis, dizendo que numa lavoura de café dele que fica às margens do rio, a impressão que dá, ele recorda aquela geada muito forte de 1975. Então é realmente situações preocupantes que a gente vem recebendo aqui da nossa região. Está na linha comigo aqui ao vivo, Sérgio Pinotti, ele que é lá do Deral, da região, da SEAB, da Paralí de Vaipurã, e ele vai trazer informações para a gente, porque o que ele faz na região é o acompanhamento das safras. E também ele já saiu a campo para observar essa questão da geada aqui na nossa região. Sérgio Pinotti, nós estamos aqui ao vivo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benimbau. Sérgio, o que a gente pode já avaliar sobre esse frio, essa geada que caiu na madrugada de quarta-feira aqui na nossa região? Então, Benimbau, você já pode notar o seguinte, a gente foi alertado pelo sistema do Cibepar, né, pelo Iapar, geralmente eles já fazem uma previsão de geadas. Essa, no entanto, essa fria, essa geada que realmente ocorreu nessa madrugada, veio umas vezes bater com aquela informação que eles já estavam prevendo, né, para que nós pudéssemos ficar alerta dos possíveis prejuízos na agricultura. Então, veja você, nesse primeiro momento, conforme algum acompanhamento que a gente fez, uma saída rápida nas lavouras, já podemos notar que houve um forte atingimento das lavouras de café e trigo, principalmente, porque as geadas foram realmente intensas. Na verdade, a previsão em torno de um grau, ela chegou a alguns pontos aqui a negativo, a um grau negativo. Então, isso aí veio trazer, de uma forma geral, esses prejuízos. É evidente que nas baixadas a geada foi mais intensa, tá? Porém, é o seguinte, o que nós temos hoje é lamentar que realmente as consequências dessa geada será grande em termos de prejuízo para o agricultor. No caso do trigo, que é uma grande área plantada, que se encontrava na fase de frutificação, né, o enchimento de grão, ele foi fortemente atingido. Não podemos hoje precisar da quantidade, mas é grande o prejuízo. No caso do café, nós também já tínhamos visto que o café já se encontrava em fase, assim, de formação de novos frutos, aquele café que foi esqueletado do ano passado, prometiu a grande safra. Não é essa safra de agora que está atrasada. Tem uma cultura que está, assim, em fase de colheita, né, porém, essa não terá problemas, exceto a chuva que ocasionou alguma queda na qualidade. Mas há um comprometimento para o próximo ano da safra de café. E nós fomos atingidos meio de cheio com essa geada aí, e ela, consequentemente, ela atingiu não só a parte das folhas, a parte da roupagem da planta, mas ela teve, assim, uma intensidade forte, né, até porque havia umidade no solo, né, e ela vem, como diz, comprometer as novas próximas temas, a próxima formação de grão para a próxima safra. Então, nós teremos, no ano que vem, nós teríamos uma safra melhor que essa, contanto, nós vamos ter, além de ser menor, um prejuízo muito grande. Não podemos ainda especificar a quantidade. Mas se passa de 50%, nós temos quase que uma certeza. Agora, a gente observa, por exemplo, no trigo, a consequência é para essa safra, porque depois, é claro que esse aqui no trigo coloca outro lá na terra, né, e ele, no ano que vem, não há prejuízo nesse sentido. Mas o café é algo que preocupa, porque é uma planta que o agricultor vai fazendo ali as colheitas, né? Então, veja só, no caso do café, já havia pessoas, apesar do preço baixo, estimulando a cultura, tinha pessoas que ainda gostam da cultura, temam, assim, um amor à cultura, estavam plantando novos cafés, né? Esses, realmente, são prejudicados na totalidade. E para ele voltar, ele demora de dois a três anos. No caso, o café que já está instalado, já tinham feito muita recepa, no caso aí, assim, para a nova formação da planta, né? Esqueletamento para a nova formação de grãos. Isso demora até de uma safra para não ter uma segunda safra no segundo ano, porém, ter uma produção melhor. Então, essa aí, realmente, que teria uma produção já nesse próximo ano, isso realmente vai ser afetado, porque essas gemas, esses galhos, foram totalmente afetados e não terão produção. Então, nós temos, assim, de uma forma geral, esse prejuízo aí em relação ao café. Então, comprometendo para a safra do ano que vem. Isso vai ter que ser feito uma nova avaliação para a gente poder ter mais, assim, uma quantificação. Então, mas eu acho que não só no Paraná, aqui, não só em Vaiporã, como no município de Adjacento, né? Nós possamos mais de 6.500 hectares de área plantada de café, né? Além dessa região ainda próxima, aí, na Pucarana e outras regiões de cafieiras, que, consequentemente, deveriam ter um atingimento também, tá? Você falou no caso do trigo. O trigo, como dizem, é uma cultura anual, né? Praticamente, ela é plantada rapidamente, mas, como dizem, o preço já não era aquelas coisas. Agora que eles estavam melhorando o preço, ele veio, como dizem, assim, com prejuízo, praticamente acumula uma perda para o produtor, né? Apesar de ser rápida a cultura, mas o problema fica na questão do prejuízo que o produtor, cada cultura que ele perde, ele perde o tempo dele e a questão da produção na região vai afetar a comercialização. Mas a gente tem também na região muita diversificação de cultura hoje, seja lá o maracujá, alfafa, orcifruti. Então, esses produtores todos, aqueles que não estavam protegidos, certamente também vão ter prejuízos, né? É, exatamente. Consequente, as hortaliças, tem muitas folhosas que se encontram mais na fase, assim, são em céu aberto, essas foram totalmente atingidas. Você sabe que agora na região tem bastante estufas, né? Com produção de tomate, né? E eu acho que isso aí, mesmo assim, houve um certo atingimento dessas culturas, porque muitas vezes a situação não pode, não pode consequentemente proteger toda a estufa, né? Porque o excesso de temperatura, às vezes, ela atinge também a produção. Então, nós vamos ter também um problema em relação ao abastecimento de hortos grangeiros, né? Que seriam os mais afetados. Como você falou, o baracujá também, a banana, todas essas frutas também serão atingidas, né? Até a sua fase de recuperação. Consequentemente, alguma coisa em termos de preço já vai ser alterada, né? Já vão sentir no bolso. Mas como o produtor, o consumidor tem que se proteger, tem que partir para aquelas alternativas mais baratas que são fáceis de renovação e alternativas que possam vir de fora. Mas, então, na nossa região, consequentemente, nós temos um prejuízo enorme em toda a agricultura, que você está percebendo aí. E que os agricultores hoje é que vão dar conta daquilo que ocorreu essa noite. Então, a gente lamenta isso aí. Porque, inclusive, nessa região daqui, de Vaiporã, ali para Manoel Ribas, Pitanga, a intensidade foi maior. Apesar de aquelas culturas estarem mais atrasadas, no caso do trigo, ele talvez tenha uma perda menor. Mas a intensidade das viadas ali foram bem mais do que aqui. Nós ainda não temos informações precisas, né? Porque foi muito rápido. E dentro de dois dias, nós teremos umas novas informações já mais acertadas, sabendo até a quantificação de prejuízos que vão ter na lavoura. Sérgio, eu queria agradecer a sua participação aqui, trazendo essas informações para a gente. Orientação, nesse momento, para o produtor, porque a gente pode ainda ter novas informações de viada, mas é muito pouco que o produtor pode fazer também, né? É verdade. Ô, Biotr, bom, nós estamos à disposição da Secretaria da Agricultura, aqui da região de Vale do Iturvaí, que a gente faz esse acompanhamento sistemático para que possa ter, como diz o Governo do Estado, ter um conhecimento daquilo que ocorre, né? Na agricultura, para que possa, como diz assim, colaborar. Então, aqui, daquilo que for preciso, nós estaremos, então, aí, se o senhor precisar de alguma informação, nós estaremos à sua disposição. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, tá bom? Tá bom, um abraço, Governo Paulo. As informações aqui, ó, a participação, então, do Sérgio Pinotti, ele que faz o acompanhamento aí das safras, das laburas aqui na região, e a avaliação dele é negativa, né? Segundo informações dele, a geada foi severa aqui na nossa região, né? Nós teremos aí muitos prejuízos para a agricultura, e a gente sabe que o que fomenta a economia da nossa região é o campo, é o agricultor. Apesar do agricultor não ser valorizado, apesar do agricultor, né, às vezes ficar em último plano, principalmente nas políticas públicas, é o que acontece no campo que define o que vai acontecer na cidade, né? Porque é o campo que sustenta todo o comércio aqui da nossa região. Então, esses prejuízos são preocupantes e nós não teremos aí, né, dias muito bons aí, o futuro não será muito promissor, porque até o agricultor, até a gente se recuperar dessa geada, né, será, né, uma época de dificuldade aí, principalmente para o homem do campo. Essa é a informação que a gente está recebendo aqui em primeira mão, porque essa é a primeira informação que está sendo divulgada pelo pessoal da SEAB, ali do município de Ivaiporã.